Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Meu bom dia, meu boa tarde, boa noite e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Hoje eu convido vocês a acompanhar aqui, né? Eu vou estar fazendo uma receitinha, pudim de morango Aí convido a todos vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal Assista o vídeo até o final, assista os anúncios também Deixe um joinha aí e me acompanhe Vou mostrar como que eu vou fazer um pudim de morango É bom pra quem tem criança, né? Eu vou dar uma dica de como a gente faz, né? Pra quando a criança quer ali comer, você faz aquele pudimzinho E fica preparadinho pra eles pegarem sozinhos ali e poder estar comendo Eu agradeço a todos que estão me acompanhando A você que me acompanha desde o começo, né? Quando eu decorei o tempo, você já me apoia, já é meu inscrito, meu seguidor, né? Muito obrigada a todos vocês que estão me acompanhando A todos vocês que sempre deixo o apoio de vocês Então convido a vocês a acompanhar essa receitinha até o final Então aqui eu tenho uma panela Aí aqui eu tenho o pó para pudim, ó, de morango Esse pacotinho, né? Ele tem 40 gramas do pozinho do pudim Pó para pudim de sabor artificial de morango Então eu... Esse é bem facinho, bem simplesinho de fazer e bem gostoso que fica, né? Pra quem tem criança É o que eu tenho, ó Criança, a Laura gosta Ela gosta muito desse pudimzinho, né? Tem vários sabores Aí ali fala É... Quatro colheres de açúcar que vai, né? Eu coloco só três colheres de açúcar, né? Pra não ficar muito doce E ele fica mesmo assim Ficou muito saboroso, assim Coloco uma colher a menos E... E 500 ml de leite Eu já tenho o copinho da medida aqui Aqui, né? Coloca 500 ml de leite Coloca aqui nesse pozinho e mistura Mistura bem pra desolver bem aquele pozinho, né? Pra não embolar Daí eu misturo bem aqui Esse é sabor morango Aí tem outros sabores Eu, às vezes, eu compro o sabor de chocolate Tem sabor de coco Que também é muito gostoso Aí a gente mistura bem com leite frio É bem facinho, bem rapidinho de fazer E aqui eu já dilui bem, né? Aí, ó Fica a cor bem rosinha, né? Aí eu vou tá ligando aqui o fogo E ele é bem rapidinho, né? Pra ficar pronto esse pudim Pudimzinho, né? Aí, ó Eu vou cozinhar aqui A hora que ele começa Que ele começa a ferver Ele que dá uma fervidinha Do minutinho ali Ele já tá pronto Ele é bem rapidinho só Só porque a gente não pode parar de mexer Tem que ir mexendo pra não embolar, né? Ele é fácil, rápido Aí eu vou tá colocando ele em copinhos Pequenininho assim, né? Vou tá mostrando ali Que é bem facinho pra criança Quando a gente faz Eu via Quando a gente faz E coloca numa baciazinha ali Você, cada vez que a criança quer Você tem que ir lá Colocar pra criança Quando ela é pequena, né? Tá colocando nos potinhos Pra eles comerem Então Essa é uma dica De como a gente fazer E ficar mais fácil Pra criança Colocando, né? Nos copinhos Que a gente compra, né? Nos copinhos pequenininhos Já coloca aquela medidinha ali E guarda na geladeira Pra gelar Aí a hora que a criança Tá com vontade Que é depois que almoçou Jantou Tá com vontade de comer um É uma sobremesa Ela mesma vai lá e pega É... Fica facinho Ali na geladeira Pega E eu achei que é bem Bem mais Mais melhor assim, né? A criança precisa pedir, né? Ela vai lá e pega Sozinha E... E pode tá comendo É bem mais fácil Aí eu aqui em casa Eu faço assim Às vezes eu faço de gelatina Mudo o sabor É... Às vezes eu faço de gelatina Às vezes eu faço esse... Esse pudimzinho aqui E eu mudo cada vez Hoje vai ser de meu sabor morando Aí às vezes eu faço de chocolate De coco E aí conforme tem meus sabores, né? Pra contrário E vai mudando E eu... Eu vou sempre colocando no... Fazendo agora Nos copinhos pequenininhos Que fica mais fácil Da Laura pegar aqui Até a gente De vez em quando, né? Quer comer E deixa até a medidinha Pequenininha ali, né? Pra... Pra tá comendo E assim Sempre daí Todo dia Você tem uma sobremesa Pra comer, né? Aí termina aquela Você pode fazer outro sabor Pra fazer uma gelatina, né? Aí a criança não fica Sem uma sobremesa ali Pra comer Que a criança gosta, né? De ter sempre uma coisinha ou outra Pra tá beliscando, né? É isso daí Espero que vocês gostem, né? Desse... Desse vídeo Que possa ajudar Essa dica, né? Pra quem tem criança, né? Pra fazer Fica bem mais fácil Eu gostei De ele tá fazendo assim Aí peço pra você Que compartilhe Pra seus amigos Pra que eles saibam, né? Conheçam esse canal Pra que eles possam Estar vindo assistir O vídeo também, né? E... Se eles gostar, né? Pra eles poder também Tá... Me acompanhando Tá... Se inscrevendo, né? Pra ajudar o canal A crescer Deixa em seu comentário Também Pra mim saber Que você teve aí Do que você achou, né? Desse... Desse vídeo Fazendo esse pudimzinho, né? Se você gostou Deus possa abençoar Grandemente A vida de cada um, né? Que está me apoiando, né? Que está chegando aí Que é novo A você que já me acompanha, né? Deus te abençoe Grandemente Pelo apoio Que você está me dando Olha aqui Ele já está Começando a engrossar Já Ele tem um cheirinho Tão gostoso, né? Esse pudimzinho De morango Olha, ele já começou Já começou aqui, ó A engrossar Já vai estar Há poucos minutinhos Já fica pronto É bem rapidinho Essa receitinha de fazer Bem rapidinho mesmo Já começou a ferver Então eu vou deixar Só um minutinho aqui Rapidinho E já vou estar desligando Aí eu vou mostrar de perto Como que ficou o creme Tão bonito Muito lindo o creme Muito lindo mesmo Aí você que tem criança Fala aí pra mim Como que você faz Aí pra criança, né? Vai ficar mais fácil Pra criança Aqui eu vou estar desligando Vou estar mostrando aqui De pertinho Como é que ficou, tá bom? Olha aqui, ó Como é que fica? Ó Ficou o creminho Ó, bem rosinha Fica assim, ó Creme bem saboroso Agora eu vou estar colocando Nas vasilhinhas Ali, né? Eu vou estar mostrando Como é que eu faço Continue acompanhando Então ali já Como eu mostrei de perto Como que ficou, né? O cremezinho ali Aí eu Eu vou estar colocando Assim, ó Nesses copinhos Assim, ó A gente compra os fardinhos Fechadinhos, né? No mercado Aí esses Copinhos assim, ó Bem pequenininhos, olha Vou estar enchendo um aqui, né? Pra mim Pra mim estar provando Ele E aqui eu vou estar Colocando Daí eu faço assim Aí eu coloco Pego com a colher Coloco tudinho assim Dentro dos potinhos, né? Eu gostei de estar fazendo assim Enche bem ali Não é difícil, né? Então vai encher Aqui e tá quentinha Daí depois ele vai estar Gelando na geladeira Com a geladinha, né? Fica maravilhoso Deixa eu ver Dentro aqui Só tem um pouquinho De paciência E vamos encher Colocar tudo nos copinhos Então essa é a dica, né? De como a gente fazer O pudimzinho pra criança Pra quem tem criança, né? Colocando assim Vai colocar pra gelar Ali na geladeira Aí a criança Tá com vontade De comer uma sobremesa Ela mesma vai sozinha Lá e pega, né? Comecei a fazer os pudimzinhos E não fazia assim, né? Colocava vasilha grande Aí eu comecei a ver Que era mais fácil assim, né? Aí Agora eu só faço assim Pra ela É claro que eu também Desde em quando Eu como algum Também gosto De uma sobremesa Bem geladinha E gostoso Então é assim Eu vou estar enchendo Todos eles aqui E já vou estar voltando E provando um Tá bom? Olha, tá vendo Como é que fica, né? Nos potinhos pequenininhos, né? Eu coloquei Uma erzinha ali no meio Como dá pra ver Diferente, né? Pra ficar mais bonito Pra foto ali Mas olha Eu sempre faço Nesses potinhos pequenininhos Como mostrei, né? Nesses assim, ó Olha Fica legal Mas muito bonito Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou estar mostrando Acompanhei até o final Tá mostrando Eu vou estar provando ele É Ó, aqui eu tenho Um potinho aqui Que eu vou estar provando ele Ele tá morninho Nossa E ele esfria bem rapidinho Até que eu coloquei Nos potinhos ali E já tá friozinho, né? Então daí ele fica Muito gostoso É E se você colocar Pra gelar, né? Tá muito bom Hum Não faz muito Que eu almocei, né? Aí fiz essa receitinha Depois do almoço Aí agora caiu bem, né? Uma delícia Aí mesmo Quem não tem criança E vamos fazer Pra gente mesmo, né? Pra quem é adulto Quem gosta do docinho Muito gostoso, né? Uma delícia Dá pra comer o potinho inteiro Como é pequenininho, né? Uma porçãozinha por vez Muito saboroso mesmo E bem facinha de fazer, né? Fácil e simples de fazer Aí Aqui eu faço pra Laura, né? Aí eu coloco gelar Aí Ela vai comendo, né? Come um depois do almoço Um depois da janta Ela também não come muito, né? Ela come Comendo dois potinhos Desse aqui por dia, né? Eles são pequenininhos E às vezes eu faço gelatina, né? Eu Eu refeso, né? Um dia eu faço Um pudim Um dia eu faço De um sabor Né? Quando acaba aquele Eu faço de outro sabor Eu faço gelatina também Que é bom, né? Que é refrescante Pro estômago também, né? E assim Sempre tem alguma coisinha Pra criança estar beliscando ali, né? Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado em alguma coisa, né? E agradeço a todos de coração Muito obrigado Por vocês terem estado aí, né? Me deixem seu comentário Pra eu saber Que eu sei Teve por aí Deixa um joinha também, né? E agradeço De coração, né? A todos que estão me acompanhando E o apoio de todos vocês E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau